Dança 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 Outra cama, outra dia Beleza, a dança da mãozinha Bem no final, na cama da mãozinha Vai para o lado, olha no luar 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 Preparo e pega, a dança vai começar Olha a mãozinha Vocês entenderam? Tão medo desse Salvador! Música Música Um pouquinho mais rápido, sombra! Um pouquinho mais rápido, rap e sombra! Um pouquinho mais rápido, sombra! Um pouquinho mais rápido, sombra! Um pouquinho mais rápido! Um pouquinho mais rápido! Um pouquinho mais rápido! Um pouquinho mais rápido!